Música Boa tarde para todos os presentes no primeiro ciclo de palestras de física estatística e sistemas complexos, né? É muito bom ter vocês aqui nesse momento importante para todos nós, né? O primeiro ciclo, ele está sendo organizado pelo setor de física estatística e sistemas complexos do Departamento de Física do Instituto de Ciências Naturais. Esse setor é atualmente composto por mim, Solange, docente, professora do Departamento de Física, pelas professoras Angélica e Karen e pelos professores Fabiano e Fortunato. Inclusive, né, vocês terão a... Vocês poderão conhecer, né, para quem não conhece, né, o Fabiano e o Fortunato, que eles apresentarão as duas últimas palestras do ciclo, tá? O primeiro ciclo, ele é formado de seis palestras, né? A primeira acontece hoje, todas elas vão ocorrer na quarta-feira, às 17h30, ok? Bom, para dar início à abertura do primeiro ciclo de palestras, eu vou convidar, né, a professora Elayne, que é a diretora do Instituto de Ciências Naturais, aí na sequência o professor Sérgio Martins e o professor Joaquim Paulo da Silva, que são os chefes do Departamento de Física, tá? Então, Elayne, passo a bola para você. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, e em nome da professora Solange, né, agradeço o convite, parabenizo toda a comissão organizadora desse evento, né, que é o primeiro ciclo de palestra em Física, Estatística e Sistemas Complexos, um momento de atualização e de aprendizado, e desejo a todos um excelente evento. Muito obrigada, em nome do Instituto de Ciências Naturais. Agora, Elayne, muito obrigada, tá? Passo agora a palavra para o professor Sérgio. Obrigado, e parabenizar vocês por esse primeiro evento, né, que é o primeiro evento relacionado a uma das câmaras do departamento, né, o departamento criou suas câmaras recentemente, estamos numa fase de adaptação e evolução dessa estrutura, né, então, o primeiro setor que criou um evento foi o setor de vocês, né, um setor muito importante, não só para a pós-graduação, né, para a nossa pós-graduação em Física, mas também para Engenharia Física, né, porque sistemas complexos, sistemas inteligentes, né, e também Física Estatística é uma área extremamente importante, no meu ponto de vista estratégico, para Engenharia Física, né, então, espero que vocês aproveitem, que os alunos consigam conhecer o que o departamento de Física faz na área de sistemas complexos, né, e que se interessem em trabalhar com os professores da área, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Muito obrigado e um excelente evento para todos vocês. E agradecer também a presença do professor Paulo Murilo, né, que está hoje com a gente aqui. Obrigada, professor Sérgio. Agora o professor Joaquim, também da chefeira do DEVI. Então, boa tarde. Agradecer aqui a presença da professora Elaine, né, nossa diretora do ICN, o professor Sérgio Martins, o nosso chefe aí, professora Solange, a nossa coordenadora, bem como também o nosso professor Paulo Murilo de Castro, né, da Federal Fluminense, por ser o nosso pré-elecionista de hoje. E boa tarde aos demais presentes, né. Estamos aqui no primeiro, né, ciclo de palestras de Física, científicos e sistemas complexos, acompanhados aqui de colegas da UFA, de outras universidades brasileiras, nossos estudantes e tantos outros aí desse mundo afora nesse momento, né. Então, participar desse evento promovido aqui pelo DEVI é extremamente importante e é motivo de orgulho. Na década de 90, nós éramos três professores apenas. Era o professor Gilberto Lange, o professor Oliveira e eu. Então, eram três só. E hoje nós temos mais de 30 servidores do nosso departamento, né. Então, foi muita luta, muitos atropeiros, mas muitas conquistas. Então, o que antes não era nem um setor, né, hoje é o departamento de Física, né, que está se mostrando agora, né, para o mundo com ciência de qualidade. Isso aqui é fundamental. Ciência que parece nos soltar em alguns momentos, né. Então, é um momento também de muita reflexão. Sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso seminário. Aproveitem bastante e agradeço aí a oportunidade de falar com vocês. Obrigado, Solange. Obrigada, Joaquim. Então, mais uma vez, em nome da comissão organizadora, agradeço a participação da professora Elaine, do professor Sérgio e Joaquim. Agora, eu vou fazer a minha parte, né. Eu tenho aqui uma missão muito importante, que é fazer, né, a apresentação do nosso convidado, o professor Paulo Murilo, né. E eu confesso que, para mim, é uma oportunidade maravilhosa, porque eu tenho por ele um carinho, uma admiração muito grande, né. E, preparando, né, como eu comecei a preparar a apresentação, eu fiquei pensando, né, como que a gente poderia fazer isso. Aí, conversando, né, com os colegas, eu resolvi escrever um texto, tá, professor Paulo? Que eu vou ler, tá bom? Então, vamos lá. As contribuições do professor Paulo Murilo, ao longo de todos esses anos de trabalho, tanto para a pesquisa, em particular, na área de física e estatística, quanto para o ensino de física, é claramente reconhecido. O professor Paulo Murilo, recentemente, recebeu o título de professor emérito da Universidade Federal Fluminense, onde atuou desde a década de 80. É professor, pesquisador sênior da Universidade Federal da Integração Latino-Americana e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. As suas contribuições, certamente, foram muito além do que se pode registrar no currículo Lattes, professor. Dentre estas, quero destacar o seu papel fundamental para o ensino de física ao longo de muitos anos na Universidade Federal Fluminense. Além de ocupar a posição de destaque como pesquisador, sempre desempenhou muito bem o seu papel como professor, lutando pela qualidade do ensino de física, atento e dedicado à tarefa de ensinar. Quando observamos o corpo docente da UFLA na área de física, considerando tanto o departamento de física quanto o departamento de educação em ciências físicas e matemática, encontramos aqui vários docentes que tiveram oportunidade de conviver com o professor Paulo Murilo e com eles aprender não somente física, mas também lições que levaram para a vida. Como este número é expressivo, podemos dizer que temos aqui um pedacinho da UFLA. professor Paulo Murilo, em nome de todos aqueles que tiveram oportunidade de tê-lo fazendo parte da sua formação acadêmica e profissional, assim como em nome do departamento de física da UFLA. Faço dessas palavras uma pequena homenagem. Agradeço em nome do departamento, particularmente da comissão organizadora, a sua participação no nosso evento, que nos honra imensamente. Eu estou emocionada, tá? Mas essa homenagem não vai ficar por aí, né? A gente precisava ter alguém de outro lugar que pudesse falar um pouquinho, né? Professor Paulo Murilo. Essa pessoa adorou o convite, mas, infelizmente, ela não pode estar aqui neste momento, porque ela disse que não... Na realidade, ela não teria certeza se ia conseguir estar aqui, né? Em função de outros compromissos que ela já havia assumido anteriormente. Mas ela, com muito carinho, né? Preparou um vídeo que nós vamos apresentar agora, tá? De uma colega sua, da UF. Pode passar. Bom, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a André Latigia. E estou muito feliz de estar aqui nesse primeiro ciclo de palestras de Fisio Estatística e Sistemas Complexos, organizada aqui na Universidade de Lavras. E, com o intuito aqui, neste momento, de homenagear o meu colega, o professor Paulo Murilo Oliveira. Então, é uma alegria muito grande ter essa oportunidade de falar do Paulo Murilo, que, além de ser um grande amigo, né? Um grande amigo meu, ele é uma pessoa, sim, que teve uma importância muito grande ao desenvolvimento da pesquisa em nossa instituição. O Murilo chegou na Federal Fluminense em 1980. Eu sou um pouquinho mais tarde dele, foi em 1985, eu comecei a trabalhar na UF. Mas, desde sempre, eu tive a oportunidade de conviver com o Murilo e dar um valor muito grande à pessoa dele, tanto como pesquisador, como uma pessoa preocupada na melhoria do ensino que a gente ofertava na nossa instituição. Então, o Murilo foi um dos pioneiros a realmente criar grupos de pesquisa na nossa universidade. Ele desenvolveu, comentou ali o curso, o grupo de mecânica estatística, que chegou a ser um dos grupos mais reconhecidos no cenário nacional. E teve uma importância muito grande na formação de vários pesquisadores que tiveram oportunidade de tê-lo como orientador ou de mestrado ou de doutorado. Mas eu gosto muito também de mencionar que o Murilo, independente dessa relevância na parte de pesquisa, ele foi uma pessoa muito importante na valorização do ensino. Ele sempre teve um papel ali de tentar ver com que as pessoas realmente que estavam motivadas para estar na área de pesquisa também participassem dos cursos básicos do Instituto de Física. E isso foi uma ideia que realmente vingou e nós tivemos sempre com uma tônica muito forte em manter nossos pesquisadores bastante ativos com uma missão muito importante que era estarem presentes em nossos cursos de Física Básica. Então, o Murilo teve um papel realmente relevante ali dentro. Nós estamos todos muito gratos a tudo que ele nos propiciou enquanto ele esteve presente de forma mais frequente no nosso Instituto. E ele teve realmente esse reconhecimento não só na nossa esfera de Instituto de Física, mas também na esfera da Universidade como um todo quando ele foi convidado lá no ano passado para receber o título de professor emérito na universidade. Infelizmente, nós tivemos uma festa, mas não pudemos ver a cerimônia, porque essa cerimônia acabou sendo cancelada, porque ela foi marcada para o dia 13 de março. E exatamente neste momento, foi suspenso a atividade daquele dia, porque com medo do contágio, a gente estava exatamente no comecinho desses dias que estão tão consistentes ainda e tão seguidos na nossa vida desde então, em relação à pandemia. O Murilo não só atuou lá na Fluminense, mas ele teve a oportunidade de trabalhar depois de 2014, por dois ou três anos, na universidade lá em Foz do Iguaçu, na UNILA, onde ele também orientou alunos de mestrado e teve um papel muito importante no avanço da pesquisa daquela região. Ele trouxe vários pesquisadores internacionais para a nossa universidade, particularmente para o nosso Instituto de Física, e sempre foi uma pessoa muito respeitada na nossa comunidade. Então, estou muito feliz aqui, Murilo, de poder falar algumas palavras amigas para você, mostrar o quanto nós reconhecemos o seu papel, o quanto você foi importante na solidificação do nosso grupo de pesquisa na universidade. E, de coração aberto, desejar a você realmente muito sucesso ainda na sua vida, que eu sei que você continua publicando, eu sei que você continua preocupado com o ensino, gritando contra muita coisa que está acontecendo de ruim nesse nosso governo. E falar que realmente eu fico muito feliz de poder ser sua amiga até hoje. e quero que você saiba que nós todos devemos muito a você. Um beijo grande, receba aí o carinho do pessoal de Lavras, eu tenho certeza que eles reconhecem, assim, tanto como nós, esse seu papel é tão relevante na ciência nacional. Um beijo grande, Murilo. Boa festa! Deixa eu tirar aqui. Otávio, você está apresentando aí a tela, como é que a gente tira isso? Bom, Paulo, se estivéssemos aqui, né, no presencial, se você estivesse aqui, Andréia estivesse aqui, nesse momento nós iríamos aí te dar um abraço muito forte, tá? Então, sinta-se abraçado, tá? Com muito carinho. E aí, meu querido, faço para você a palavra, né, para você começar a sua apresentação, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Eu gostaria de ser tudo isso que a Andréia e você mesmo falaram de mim, eu não sou estudo humano, mas fico orgulhoso de qualquer jeito. Então, eu gostaria de agradecer o convite de participar aí desse evento, eu acho, me deixa muito feliz o fato de uma universidade nova como a de Lavras, que está despontando aí como várias outras. Aliás, eu gostaria de dizer o seguinte, os mineiros são muito espertos. Se você contar o número de universidades federais que tem no Estado de Minas, é praticamente o mesmo que o resto do Brasil. Então, os mineiros foram muito espertos, botaram a Universidade Federal um pouco até o lugar de todos os cantos do Estado e elas estão dando certo. Lavras é um exemplo. Eu tenho vários amigos aí, alguns da UF, outros que eu conheci depois em outros lugares, o Fortunato, por exemplo, de conhecer o CBPE. Mas, enfim, eu gosto muito desse pessoal e estou muito agradecido pelo convite. Espero que vocês gostem do que eu vou falar. Gostaremos. Então, vamos lá. Então, vamos começar? Vamos começar a apresentação. Tá, então eu vou passar para a tela do meu seminário. Estão vendo aí? Sim. Sim, pois é. Então, o que eu decidi é o seguinte, em vez de falar de um assunto só, eu botei um pucurri aí de vários exemplos que eu vou falar muito rapidamente de cada um, sem analisar muito, do que eu chamei de dinâmicas emergentes. Então, eu vou... É um pucurri. É como se fosse várias músicas na mesma faixa do long play. Então, vamos lá. Eu primeiro vou apresentar para vocês essa figura aí para entender o que é que seja a emergência. Você vê, está escrito ali dinâmicas emergentes. Então, eu vou definir o que que seja a emergência e o que que seja a dinâmica. A emergência eu defino por essa figura aí. Essa figura aí é alguma grandeza de algum sistema que eu não vou especificar qual agora. E tem um parâmetro aqui no eixo horizontal, que é o parâmetro C, que é o parâmetro de controle. Então, é um sistema que você controla mudando esse valor de C aqui. Quando esse valor de C está abaixo de um certo ponto crítico, esse aqui, vocês estão vendo aí o cursor mexendo? Aí, a resposta do sistema é nula. Ou seja, o sistema não responde a nenhum estímulo, a não ser que você passe o parâmetro de controle para cima desse C, ultrapasse esse C. e o eixo vertical é a resposta. Então, é o estímulo e a resposta. O input e o output. Muitos sistemas físicos ou sociais e de várias áreas de pesquisa diferentes se comportam assim. O que significa o seguinte, é que é um sistema que não responde até que você faça o parâmetro de controle e ultrapassar um certo valor. Aí, ele passa a responder rapidamente e muito fortemente. Tem um pulo e, além do pulo, tem uma curvatura aqui. Essa curvatura faz para que a coisa cresça mais ainda. Então, eu vou dizer que é um sistema que tem uma fase inativa, essa daqui, e uma fase ativa. Às vezes, é o contrário. Às vezes, a ativa está do lado esquerdo e a inativa do lado direito. A gente vai ver um exemplo desse tipo daqui a pouco. Então, a emergência é isso. É um sistema que não dava nenhuma resposta até um certo valor do parâmetro de controle e, de repente, começou a responder e emergiu a resposta. Por isso, o nome é emergência. Tem alguns exemplos aí. Por exemplo, tem o chamado long summer. Long summer significa o seguinte. Até 10 mil anos, antes de 10 mil anos atrás, a Terra tinha uma temperatura muito baixa, a era glacial. Então, os homens já existiam, seres humanos na época, evidentemente, mas eles viviam em comunidades muito dispersas e eram coletores caçadores. Então, não havia agricultura, não havia nada disso. Era um frio danado. Aí, de repente, há 10 mil anos atrás, a era glacial acabou, começou a temperatura subir. Então, vamos botar a temperatura aqui nesse eixo horizontal. Então, quando a temperatura chegou a um certo ponto, o que aconteceu é o início desse long summer. Long summer, então, significa o seguinte. A partir daí, a temperatura da Terra se estabilizou, mais ou menos, nos valores que a gente tem hoje em dia, o que permitiu, naquela época, a criação da sociedade agrícola, da agricultura, da cultura e assim por diante. Então, costuma-se dizer que a cultura humana tem 10 mil anos. foi exatamente porque emergiu assim que acabou a era glacial. E, obviamente, as mudanças climáticas não têm a ver com isso. Se a temperatura aumentar demais, vai ter outro problema muito pior aí adiante. Agora, vamos passar para o outro termo. Emergência, você já sabe o que é. Algo que emerge de repente. Dinâmica é uma coisa que varia no tempo. Dinâmica significa variação no tempo. Então, a dinâmica daquele gráfico que eu mostrei para vocês no início, esse aqui, a dinâmica que me deu esse gráfico eu não inventei, não. É resultado de uma simulação que eu fiz. É o chamado modelo CIR. CIR significa suscetíveis, infectados, recuperados. Uma epidemia. Esse modelo foi inventado em 1927. na Inglaterra, se não me engano. Ou nos Estados Unidos, não me lembro bem. Mas, enfim. Significa o seguinte, existem indivíduos numa população que são suscetíveis a uma certa infecção. Alguns deles se infectam e passam a infecção para outros. Depois de um certo tempo que ele está infectado, ele se recupera. Então, tem três tipos de indivíduos nessa população. Os que são suscetíveis, os que já foram infectados e a infecção vai durar um tempo, um certo tempo finito, e os recuperados. Ou seja, os que já se infectou e se recuperou e aí não se infecta mais. Então, é assim que funciona a dinâmica das infecções. Esse modelo CIR é a base de todos, todos, absolutamente todos os modelos que se usam hoje em dia para estudar a COVID. Muito bem. Então, está escrito aí o que eu disse antes, quer dizer, o infectado se torna suscetível, ele se torna, encontra um suscetível, ele passa a infecção por suscetível e permanece com essa infecção durante um certo tempo. Depois ele se torna recuperado, não mais suscetível à infecção. O importante é o seguinte, nessa situação, com essa dinâmica que está aí, a epidemia termina depois de um tempo finito. Ou que todos se tornaram recuperados ou morreram. Uma das variantes desse modelo CIR é botar além desses três aqui, botar os mortos aqui, então, pode ter os mortos também, eu não vou falar disso, mas o que importa é que a epidemia termina num certo tempo finito, porque não tem mais suscetíveis precisa ser infectados ou então, porque os infectados não tem mais, só tem recuperados suscetíveis. Então, a epidemia morre. Em 2021, eu inventei um modelo que é esse daí, simplesmente distribuindo os indivíduos num tabuleiro de xadrez enorme, onde eles se movimentam, para simular a movimentação dos infectados que vão infectar os suscetíveis e depois vão se recuperar. Então, o encontro entre infectados e suscetíveis durante essa movimentação causa nova infecção e depois de terminada a epidemia, a gente mede o tamanho da região desse tabuleiro de xadrez, um tabuleiro de xadrez enorme, e aí eu meço a região onde o vírus passou. E aí, o que se observa colocando o parâmetro de controle no eixo horizontal é a densidade populacional, ou seja, eu tenho um tabuleiro de xadrez, eu não vou preencher completamente esse tabuleiro de xadrez, eu vou botar o número de indivíduos ali menor do que o número de casas onde eu posso botar pessoas. Então, tem uma densidade populacional, é o que eu vou botar no eixo horizontal. E o que aparece no eixo vertical é a região atingida pelo vírus no eixo vertical. E aí, o que a gente observa é essa figura aí que eu mostrei antes. Ou seja, aqui no eixo horizontal tem a densidade populacional, se ela for baixa, o suficiente. a infecção não chega nem a se propagar, pega só uma meia dúzia de pessoas e a região atingida é nula. De repente, quando chega a uma concentração, uma densidade crítica de população, há um pulo e esse pulo, depois desse pulo, tem essa curva aqui, que significa que a fração geográfica atingida da região onde moram os indivíduos, a fração geográfica atingida pelo vírus não é mais nula, ela é grande e vai crescendo à medida que a gente aumenta a densidade populacional. Então, a gente tem uma transição de fase também, no caso aqui a epidemia está contida, porque a densidade populacional é pequena, e do lado de cá, quando a densidade populacional é maior do que esse valor que se é aqui, o vírus se espalhou por uma região finita do espaço. Então, é um trabalho que eu estou fazendo com esses dois caras aí, o Jefferson e o Daniel e não terminei ainda, nós vamos terminar, mas já tem vários resultados aí. Repara que esse pulo que tem aqui, de repente tem um pulo, não é importante, mesmo que não tenha esse pulo, se esse eixo horizontal aqui do zero, se em vez de estar aqui, tivesse aqui em cima, assim mesmo, você teria um comportamento em que, de repente, a coisa começa a crescer. Então, na teoria das transições de fase, a gente diz que esse modelo, esse sistema que tem um pulo finito aqui, a gente diz que é uma transição de primeira ordem. Se não tivesse, o eixo horizontal estiver aqui, aí a gente diz que é uma transição contínua de segunda ordem. Eu botei aqui um T, porque eu vou mostrar um exemplo desse caso para vocês, que não tem nada a ver com esse negócio da epidemia, e esse T é de temperatura. Então, eu vou mostrar aqui. Vamos pensar, por exemplo, num imã. então o imã é um pedaço de metal que ele está magnetizado, ele cria um campo magnético. Como é que funciona esse campo magnético? É o resultado da soma de pequenos campos magnéticos atômicos quando cada átomo tem um certo imãzinho, como se fosse uma bússola, uma agulha de bússola microscópica, e quando eles todos, todos esses, todos ou a maioria desses átomos apontam o seu imãzinho, o seu micro imã na mesma direção, então esse bloco de metal vira um imã, desse que a gente conhece. E isso depende da temperatura. Se a temperatura for alta, muito alta, acima de um valor Tc, característico do material, significa que você não tem resposta alguma, ou seja, a imantação do material é zero. se você abaixa a temperatura, quando você atinge a temperatura crítica, a imantação do material começa a crescer, significa que uma maioria dos micro imãs atômicos do sistema estão agora, nessa região aqui, se alinhando numa mesma direção. Aqui, eles estão aliados em direções aleatórias, porque a temperatura é alta demais, eles estão completamente desordenados, então a soma deles é zero. Então, isso é uma transição de fase também. O curioso é o seguinte, isso aí vale para o imã, vai também para a água. Eu poderia pensar no seguinte, imagine que você pegue uma panela d'água fechada, um recipiente fechado com água, e vá aumentando a temperatura, bote um fogo por baixo e vai aumentando a temperatura. Quando a temperatura vai crescendo, quando chega numa temperatura aqui que é 274 graus Celsius, não é 100 graus Celsius, não, 274 graus Celsius, você tem uma transição de fase desse tipo aqui, contínua. Qual é o que está no eixo vertical? O que está no eixo vertical, que no caso do imã, seria o alinhamento dos micro-ímãs? Nesse caso, é a diferença da densidade do líquido e do vapor que estão no recipiente. À medida que você vai esquentando, uma quantidade de líquido vai se transformando em vapor, o vapor fica mais denso, o líquido fica menos denso e a densidade dos dois, do líquido que é maior do que o vapor, a diferença vai diminuindo. Então, essa diferença está aqui. quando você chega a 274 graus Celsius, não tem mais diferença, não se pode mais falar de água líquida ou vapor d'água, é uma fase só. Então, não tem diferença entre a densidade do líquido e a densidade do vapor, é uma coisa só, então, o parâmetro de ordem, a gente chama esse eixo vertical aqui, o parâmetro de ordem, se anula do mesmo jeito que a magnetização do imã. a forma matemática como isso aparece é essa daqui, o M é um T menos Tc, o Tc menos T, porque nessa região aqui, nessa região aqui é zero, nessa região aqui vai ser uma lei de potência, tem um expoente beta aqui, a gente sabe que o beta é 0,326, pode-se medir isso no imã, ou na água, é o mesmo. então tem uma característica de universalidade, sistemas completamente diferentes como um imã magnetizado, ferro-magneto e a água aquecida, eles são, a transição de fase é definida pelo mesmo expoente, o beta, dos dois, então a gente chama isso de universalidade, não só esses dois exemplos, tem vários outros exemplos que botam o mesmo expoente, um deles é o modelo de easing, aí é o modelo teórico, que foi inventado em 1925, e esse modelo de easing é o seguinte, você tem uma rede, um tabuleiro de xadrez, por exemplo, e você bota uma setinha em cada casinha desse tabuleiro de xadrez, preenche todos eles com setinhas, e de tal maneira que dois vizinhos se eles estiverem apontando as duas setinhas no mesmo sentido, os dois para cima, então a energia abaixa, se tiver um para cima e outro para baixo, a energia entre eles aumenta, então à medida que você vai abaixando, se você começa aqui, a temperatura é alta demais, então tem setinhas apontando em todas as direções, uma bagunça desordenada terrível, à medida que você vai abaixando a temperatura, chega uma certa hora que uma maioria de setinhas começa a apontar para o mesmo lado e o sistema se tornou um imã. Outros exemplos muito interessantes são, por exemplo, a ola no Maracanã. Eu estou fazendo o mesmo paradigma das setinhas dos micro-imãs no imã. Eles vão se alinhando todos na mesma direção, mas eles só interagem com os vizinhos próximos e, no entanto, a ordem aparece no sistema todo. A ola do Maracanã é a mesma coisa. Você, opa, deixa eu voltar aqui, a ola do Maracanã é a mesma coisa. Quando, numa região, as pessoas abaixam, levantam o braço, do lado as pessoas levantam o braço também, depois vão levantando os braços sequencialmente e aparece uma onda. Então, é uma ordem macroscópica que aparece a partir da interação de vizinhos. Outro exemplo muito interessante que vocês certamente já viram também é voo de pássaros, um conjunto de pássaros voando e formando no ar figuras muito interessantes e é um cada pássaro ele só acompanha o voo do vizinho e, no entanto, os milhares de pássaros que tem naquele bando eles voam em conjunto e vão formando figuras incríveis. A mesma coisa para peixes e assim por diante. Então, vou mudar de assunto. Vou falar agora da lei de Benford. A lei de Benford é o seguinte. Imagine que você tenha você pegue um jornal um jornal qualquer um jornal sei lá o Diário de Minas ou qualquer jornal e aí você pega todos os números que aparecem nesse jornal todos os números sem se importar do que significa esses números são os números que aparecem lá. Aí você vê quantos desses números aparecem com o primeiro dígito igual a um. Quantos desses números aparecem com o segundo segundo dígito igual a dois começam com dois ou começam com três e assim por diante. E aí você verifica o seguinte que aqueles que começam com um dá 30% do total de números. Aqueles que começam com dois dá 17%. Aqueles que começam com três dá 13% e assim por diante segundo essa escadinha aqui. isso vale em milhões de exemplos desse tipo isso aí foi descoberto ainda no século XIX pelo tal Benford e é um resultado observacional e o que se sabe é que é a probabilidade essa função que está aqui em função do disto um, dois, três até nove é dado por essa formuleta aqui. Como é que a gente pode chegar a essa formuleta? vamos rever eu vou fazer a seguinte hipótese eu vou dizer que esse sistema é invariante por transformação de escala isso significa o seguinte se eu tenho um número com vários dígitos significa que cada dígito pode ser um de um a nove ou se não for o primeiro pode ser zero também eu vou supor o seguinte que a distribuição P distribuição de probabilidade P que ocorre para um certo dígito primeiro por exemplo é a mesma distribuição que ocorre no segundo dígito no terceiro dígito e assim por diante então significa o seguinte se eu pegar um número e dividir por 10 ele vai ficar 10 vezes menor então o dígito que estava numa certa posição vai passar para a posição à direita então se eu dividir o número por 10 eu vou obter o mesmo P de X antes de dividir por 10 e obviamente como isso é uma probabilidade eu tenho que multiplicar por 10 porque se eu peguei o eixo se o X estiver no eixo horizontal dessa distribuição e se eu importei por um fator 10 então na vertical tem que aparecer um fator 10 para que a distribuição de probabilidade seja somada igual a 1 a integral tem que ser 1 então esse 10 aqui aparece para manter a integral da probabilidade e esse 10 aqui eu estou supondo é uma hipótese que a distribuição para um determinado dígito é a mesma para o outro dígito para o outro e assim por diante esse 10 aqui é porque nós temos 10 dedos mas isso poderia seria válido qualquer que fosse a unidade que a gente usasse para representar os números então eu vou chamar de f então em vez de 10 eu posso botar um f genérico aqui então a gente diz essa fórmula azul aqui significa o seguinte se uma distribuição de probabilidade atende essa condição a gente diz que ela é invariante por transformação de escala bom como o f é genérico eu posso escolher qualquer f por exemplo f igual a x se eu botar f igual a x aqui aí vai ficar p de 1 p de 1 é uma constante se o f for igual a x p de 1 é uma constante e o f é igual a x quando eu passo pro lado de cá fica p igual a 1 sobre x então o p é proporcional essa constante aqui p de 1 dividido por x o x elevado a menos 1 então aparece uma lei de potência com expoente crítico menos 1 parecido com aquele 0,326 que tem lá do magnetismo e da água só que agora é 1 não é beta bom se eu fizer se eu quiser saber qual é a probabilidade de um dado dígito aí eu vou pegar esta probabilidade e integrá-la desde o dígito até o dígito seguinte e dividir pela soma de todo mundo ainda essa fórmula aqui que é a fórmula do Benfog está demonstrada aí então essa fórmula que aparentemente parece complicada aqui não tem nada de complicada é simplesmente um resultado da invariância da distribuição da probabilidade por transformação de escala mudar de assunto novamente eu vou falar de torneira gotejante então a torneira que está pingando uma gota outra gota outra gota e aqui tem uma simulação que eu fiz já há muito tempo que é novamente isso aqui significa a água a torneira está aqui essa região aqui é a boca da torneira isso aqui é a gota se formando a água está vindo de cima então a gota está se formando aos pouquinhos ela vai aumentando aumentando no meio do caminho ela está assim e aí depois de um certo tempo ela se descola do que sobrou lá em cima e aí cai o que eu vou ver é o seguinte qual é o tempo desde que caiu uma gota nesse instante aqui de cima nesse instante aqui de cima acabou de cair uma gota que não está desenhada aqui e aí vai se formar a seguinte a gota seguinte está se formando e aqui vai cair a gota seguinte então eu meço o tempo desde que caiu uma gota até quando caiu a segunda esse desenho que está aí eu vou fazer um parênteses é o modelo de Isen o mesmo modelo de Isen que eu falei antes significa o seguinte as setinhas quando é preto está apontando para cima quando é branco está apontando para baixo então como eu disse para vocês no modelo de Isen se duas setinhas estão apontando na mesma direção a energia entre elas da interação entre as duas é nula e se for uma para cima outra para baixo é maior que zero então significa que a energia desse sistema está colocada só na superfície aqui é o que a gente chama de tensão superficial que é a dinâmica dessa gota caindo então isso é um trabalho que eu estou fazendo aí com que eu já fiz há muito tempo com o Tadeu lá da UF e com o Sartorelli que é um amigo meu experimental lá da USP e o modelo é através do modelo de Isen mas o Sartorelli faz as experiências então por exemplo aqui tem as experiências do Sartorelli então aqui tem no eixo horizontal tem a gota que caiu a segunda a terceira a quarta e assim por diante e aqui o tempo entre uma gota e a seguinte dá essa bagunça aqui quando a torneira está aberta com um certo uma certa abertura se eu mudar a abertura dá essa outra coisa aqui essa aqui é praticamente constante repara que os 24, poucos milissegundos entre uma gota e outra é praticamente constante isso significa que essa torneira aqui gotejante é uma torneira muito sem graça ela pinga sempre no mesmo ritmo pim, 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 pim sempre no mesmo ritmo as gotas são todas iguais e periódico aqui não aqui já é um negócio mais complicado sobe, desce tem uma flutuação enorme esses dois desenhos aqui do lado direito é o seguinte é o intervalo de tempo entre uma gota e a seguinte é colocado no eixo horizontal e no eixo vertical é o próximo intervalo então é o que a gente chama de mapa de retorno é quanto quanto demorou a primeira gota para cair a segunda gota para cair depois da primeira e aqui no eixo vertical eu boto a terceira em função da segunda nessa confusão aqui o gráfico é essa coisa aqui complicadíssima é um atrator estranho já nesse aqui é um simples ponto repara que é um ponto aqui toda essa mancha aqui é um ponto praticamente a mesma coisa significa que as gotas estão caindo em ritmo periódico isso é resultado experimental e tem várias outras experiências aqui resultados experimentais que tem que funciona a torelha e aqui a simulação daquela primeira que é o primeiro desenho que eu mostrei para vocês no modelo de easy aqui por exemplo aqui só tem um mapa de retorno na horizontal tem o tempo entre duas gotas consecutivas e aqui o tempo entre duas gotas consecutivas seguintes o par atual e o par seguinte e aqui tem quatro pontos isso significa o seguinte se tivesse só essa região aqui seria um negócio periódico mas tem esse aqui também esse aqui é um tempo maior tempo maior significa que a gota demorou mais tempo para cair ela ficou maior então aqui tem as gotas grandes e aqui tem as gotas pequenas aqui tem as gotas pequenas seguidas por gotas pequenas e aqui tem as gotas grandes seguidas por gotas grandes mas também tem esse ponto aqui que é uma gota grande seguido por uma gota gota pequena e também tem esse daqui uma gota pequena seguida por uma grande então significa que nesse caso aqui tem dois tipos de gotas grandes e pequenas e se não houvesse essas duas manchas aqui fora da diagonal seria um negócio também muito sem graça, seria uma gota grande seguida por uma pequena ou melhor, se não tivesse, eu falei errado se não tivesse essa mancha aqui e essa daqui, só tivesse essas duas aqui, então significa que seria uma gota grande seguida por uma gota pequena, seguida por uma grande, seguida por uma pequena, seguida por uma grande e assim por diante, mas não é assim não é periódico, às vezes a grande é seguida por outra grande e às vezes a pequena é seguida por uma outra grande ou pequena tanto faz tem outros, ou vários outros, dependendo de quanto você abra a torneira, pode dar essa figura aqui, essa figura aqui, essa figura aqui essa figura, essa figura e bilhões de outros, todas essas daqui aparecem nas experiências do Sartorelli também bom, vou mudar de assunto agora eu vou voltar aquela figura original isso aqui é uma figura tridimensional, tem três eixos se você olhar aqui no plano do chão aqui plano horizontal P e M você vai ver aqui em azul aquela figura que eu mostrei aquela figura em que é zero até um certo ponto e de repente aparece, emerge alguma coisa aqui então é como se fosse por exemplo o negócio da epidemia aqui a densidade da da população é muito baixa quando a identidade da população chega a um certo valor a epidemia começa a incomodar então é esse eixo aqui esse gráfico horizontal esse gráfico azul mas aqui tem um eixo T também também e esse gráfico não tem nada a ver com epidemia esse gráfico tem a ver com economia o modelo aí é um modelo de taxação de impostos o imposto que a gente paga o imposto de renda ele pode ser progressivo ou regressivo o que que é progressivo progressivo é aquele cuja taxa paga pelo sujeito mais rico é maior do que a taxa paga pelo sujeito mais pobre ou então pode ser regressivo que é o contrário o pobre paga uma taxa maior e o rico paga uma taxa menor então essa progressividade do imposto da taxação do imposto é o que está aqui nesse eixo P esse eixo aqui e esse eixo M esse eixo M é o seguinte é a é uma medida da distribuição equânime da renda da população zero é exatamente quando a taxação não é nem regressiva nem progressiva ela vai ser progressiva daqui pra frente na região positiva do P e regressiva na região negativa do P então esse eixo M aqui ele mede a distribuição a qualidade da distribuição de renda aqui não tem nenhuma significa o seguinte toda a riqueza da população acaba nas mãos de um único agente tem um cara que fica com a riqueza inteira e os outros ficam passando fome e se você colocar uma taxação progressiva aí ocorre isso daqui e a situação vai ficando cada vez melhor esse eixo vertical H que eu coloquei aqui é o equivalente a um campo magnético no caso do imã por exemplo no caso aqui é a redistribuição de uma parte dos impostos arrecadados então se você é arrecadar um certo se o Estado arrecada uma certa quantidade de imposto e devolve para a população através de um bolsa família ou auxílio emergencial ou coisa do gênero uma certa quantidade essa quantidade é medida por esse arrecadado repare que o sistema é colapsado ou seja esse sistema tem uma transição de fase daqui para a esquerda ele é colapsado significa o seguinte toda a riqueza fica na mão de um cara só esse M aqui é zero isso aí ocorre no sistema tridimensional que está aqui nessa parede aqui na parede dado por esse eixo e esse daqui que tem essa região aqui essa região aqui então quando o gráfico vermelho quando esse gráfico vermelho encosta nessa parede aqui significa que o sistema está colapsado se ele passar para o lado de cá ele não está colapsado significa que a sociedade continua viva e os bens dessa sociedade estão sendo trocados por todos os indivíduos mesmo quando a taxação é regressiva em que o sistema em princípio fica colapsado nas mãos de um único agente se você introduzir um certo grau de redistribuição a partir dessa linha aqui o sistema volta a descolar dessa parede aqui da frente e o sistema volta a ser não colapsado essa linha aqui é a linha chamada de Almeida Taules de Almeida é um amigo meu de Pernambuco chamado Jairo Rolim de Almeida e Taules foi o cara inglês que foi orientador dele na década de 80 no doutorado lá na Inglaterra e eles fizeram eles estudaram essa linha de Almeida Taules aqui no caso dos vidros de spin vidro de spin é o sistema magnético que simplesmente em vez de todos os spins ou os microímãs de cada átomo terem energia baixa quando estão paralelos e energia alta quando estão antiparalelos é um negócio aleatório então a confusão danada e lá aparece exatamente essa linha de Almeida Taules esse Taules depois ele fez um outro trabalho pelo qual ganhou o Crime Nobel o Jairo coitado ficou sem Crime Nobel porque ele fez esse trabalho aqui antes muito bem deixa eu mudar de assunto novamente vou falar agora de túnel de vento esses desenhos aí eu tirei do famoso livro do Richard Feynman Lectures Feynman Lectures on Physics são três volumes o volume 2 capítulo 41 tem esses desenhos lá isso aí significa o seguinte é um cilindro que aqui está deitado você está vendo ele de topo é um cilindro que está na direção aí perpendicular a essa a essa figura e ele está ele está fixado e tem um vento dessas setinhas aqui passando por ele da esquerda para a direita se esse vento for fraquinho as velocidades do ar em torno do cilindro vão ser dessa forma aqui o que a gente chama de um fluxo laminar se você aumenta um pouquinho a velocidade do fluxo de ar vai ficar assim vão aparecer dois voltes aqui um no sentido horário e outro no sentido anti-horário e vai ficar essa região aqui vai ser arrastada junto vai ficar grudada no cilindro apesar desses movimentos desses vórtices aqui vai ficar grudada no cilindro significa que a força que esse cilindro vai fazer vai aumentar porque a massa dele aumentou tem a massa do próprio cilindro mas o ar que ele capturou atrás ele está arrastando com ele por isso a gente chama de força de arrasto se você aumentar mais ainda a velocidade do vento aí esses dois vórtices aqui começam a se proliferar e a figura fica assim um vórtice com girando no sentido horário que apareceu aqui depois de um outro que já apareceu no sentido anti-horário que apareceu depois de um outro que está no sentido horário e assim por diante vai ter uma que a gente chama de esteira de von Karman uma função de vórtice aqui uma esteira enorme comprida aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo dessa primeiro dessa figura aqui do meio tá deixa eu mostrar peraí esse aqui vamos ver deixa eu aumentar isso aqui vou mostrar um vídeo para vocês dessa figura que está aí do Faiman esperar ele carregar estava carregado está aqui aqui está o cilindro essa linha preta é o cilindro eu só mostrei a parte de cima dele ele continua aqui para baixo e tem um negócio simétrico a essas setinhas aqui que são o vento aqui para baixo a mesma coisa aí eu vou começar o filme nessa configuração aí e à medida que o tempo vai passando vocês vão ver o que vai acontecer pronto apareceu o vórtice aí tem um outro vórtice esse aqui está girando no sentido horário tem o outro embaixo dele que é o sentido horário o importante é que depois que ele atingiu essa situação com essa intensidade de vento que eu botei aí eles param e ficam aí Juju é minha filha que fez esse filme aí para mim agora eu vou mostrar para vocês uma outra figura que pretende mostrar essa terceira figura aqui a que eu mostrei foi essa daqui agora eu vou mostrar uma outra aqui essa daqui vamos ver bom agora vai ser muito mais difícil de ver porque eu tive que condensar o cilindro foi estuprado olha aqui isso aqui é um cilindro esférico 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 não circular eu tive que esticar encolher a parte horizontal aqui para conseguir ver tudo então está aqui eu começo com essa situação aí cinética e ela vai vocês vão ver o que vai acontecer tem que prestar atenção para entender isso aí porque é difícil de enxergar então vamos ver está rodando aí vocês viram apareceu aqui um vórtice e outro vórtice tem um vórtice em cima e outro vórtice embaixo e eles estão andando eles estão andando para esse daqui para a direita esse daqui para a direita também até que chegam a certa hora eu vou parar o filme ele vai parar daqui a pouco pronto aí ele parou numa certa situação repara que tem um vórtice aqui e tem outro vórtice aqui repara que eles não são mais simétricos esse aqui está mais na frente do que esse por acaso esse aqui andou mais rápido do que esse como é que eles vão continuar vamos ver não sei se dá para ver porque é repara que o vórtice agora já está começando tem um novo vórtice aqui e agora os vórtices estão aparecendo vai aparecendo um vórtice aqui e outro aqui e um sempre na frente do outro exatamente aquela figura mostrada pelo Feynman então é o que aparece aí muito bem por que que eu mostrei isso para vocês isso foi um trabalho que eu fiz com o Paulo Vitor que é outro rapaz que foi doutorado também lá na UF fez doutorado lá na UF e a gente fez isso aí eu vou mudar de assunto de novo mas o problema é o mesmo isso aqui é uma experiência que eu fiz com a Suzana minha chefa com quem eu casei que é professora da UF também e a gente resolveu há muito tempo atrás fazer uma experiência caseira que é a seguinte você solta uma bolinha no ar e ela cai e você mede quanto tempo ela leva para chegar no chão dependendo da altura dela se for uma altura muito baixa ela vai cair logo se for uma altura maior ela vai demorar mais a cair a gente fez isso com uma escada e um cronômetro que eu peguei emprestado lá no laboratório didático e eu e a Suzana um subiu na escada para soltar a bolinha e outro medir com o cronômetro e a gente mede aqui o tempo de queda em função da altura então quando a altura dá mais ou menos meio metro o tempo de queda é esse aqui e vai aumentando a altura de queda aumentando a altura de queda o tempo vai aumentando dessa forma aqui vai dar essa figura se não houvesse ar essa curva aqui seria um meio de GT2 uma queda de uma bolinha no vácuo mas tem ar por isso que tem essa região aqui de escola dado um meio de GT2 o que tem de interessante aqui é o seguinte a gente pode interpretar essa figura experimental como se fosse uma figura relativa a uma queda só embora a cada ponto desses eu tenha feito várias quedas para poder botar a barra de erro aí eu podia considerar isso aí interpretar isso como se fosse uma figura de uma queda de uma bolinha só a bolinha subiu aqui e depois ela foi descendo ela foi descendo com velocidade e a velocidade como é que eu vou medir a velocidade? a velocidade é a inclinação desses pontos aqui então repara que no final a inclinação é constante significa que a bolinha atingiu uma velocidade limite então é justamente na hora em que o peso dela é compensado pela resistência do ar para cima e aí ela vai com velocidade constante porque não tem resultante a resultante é zero então ela fica com essa aparência retilínea aqui o curioso aí o que é inusitado é o fato seguinte se você olhar nessa região aqui você vê que a inclinação aqui é maior do que no final significa o seguinte essa bolinha ela é verdade ela atingiu uma velocidade final constante mas antes disso ela passou para uma velocidade maior ou seja ela caiu aumentou a sua velocidade depois ela durante um certo tempo ela freou até atingir a velocidade final então significa uma bolinha de queda pode frear pode essa aqui frear nessa região aqui ela está freando eu fui convidado convidado na época uns 10 anos atrás a dar um colóquio lá no estudo de física da USP e aí eu falei exatamente sobre esse problema aí eu mostrei isso lá e o Sartorélio meu amigo Sartorélio mesmo que eu falei antes da gotinha ele não acreditou ele disse não vai errar você mediu errado não é possível não sei o que eu vou fazer uma medida decente ele realmente é um experimental de mão cheia o que eu não sou não sou nem experimental e aí ele fez no laboratório dele um aparato montou um aparato muito preciso para medir a velocidade da bolinha diretamente com câmera muito rápida câmera de fotografia de filmagem muito rápido e aí mediu a velocidade da bolinha aqui tem duas bolinhas duas quedas distintas e realmente aqui é o gráfico da velocidade em função do tempo realmente à medida que o tempo vai passando a velocidade aumenta passa no valor limite e depois decai então é verdade o Sartorélio se convenceu porque ele fez a experiência ele não acreditou na minha mas na dele acreditou mudar de assunto novamente agora eu vou falar de abelhas vespas e assim por diante esses três quatro indivíduos aí são da UNILA lá em Fora de Iguaçu Universidade Federal da Integração Latino-Americana esse Nuno e essa Elaine são dois biólogos Eduardo é um físico e Éder foi um rapaz que fez um mestrado lá eu orientei ele o interessante é o seguinte o comportamento sexual desses animais aqui que são chamados imenópteros é um negócio muito estranho nós os seres humanos por exemplo os mamíferos em geral nós somos diploides ou seja cada gen que nós temos aparece no nosso código genético no nosso código genético em duas versões tem duas duas cópias do mesmo gen podem ser cópias iguais e aí a gente diz que nesse gen o sujeito é homozigoto ele tem exatamente o mesmo alelo do dado gen numa das cópias e na outra é igual e se for diferente porque ele recebe uma dessas cópias ele recebe do pai e a outra das cópias ele recebe da mãe podem ser diferentes o mesmo gen mas alelos diferentes aí se isso acontecer num certo gen a gente diz que naquele gen esse indivíduo é heterozigoto se for igual a gente diz que ele é homozigoto para as abelhas e vespas isso só é verdade para as fêmeas os machos não os machos são haploides ou seja eles só tem uma cópia de cada gen as fêmeas tem duas cópias mas os machos só tem uma então o que acontece e quando a abelha rainha ela gera filhotes ela ela escolhe de alguma forma se ela vai gerar machos ou fêmeas filhos machos ou filhos fêmeas se for filhos machos ela vai procriar exatamente como nós ela vai cruzar com o zangão macho o zangão vai fornecer metade vai fornecer os seus genes ela vai fornecer só metade dos seus genes essa metade dela com a parte do macho vão dar um indivíduo diploide novamente e vai ser uma fêmea a menos que num determinado gene que é o gene do sexo se esse indivíduo que nasceu diploide em princípio vai ser fêmea se ele for homozigoto naquele gene do sexo ele é infértil então o que a gente fez foi um modelo uma simulação com essa mais ou menos com essa regra que eu falei aí pra vocês de um sistema de uma população de abeiras que se reproduzem segundo essa forma e aqui tem o número de alelos para esse site esse locus do sexo que pode vai de 10 a 90 em geral o número de alelos que nós temos de um dado gene é muito menor que isso e aqui eu botei o seguinte é o raio de voo do macho quando ele nasce quando o macho nasce o zangão ele sai fora da colméia onde ele nasceu e voa e vai pra longe e se estabelece em outra outra colméia ele vai reproduzir ele vai copular com uma outra rainha que não a mãe dele então aqui a gente botou o raio do voo do macho e aqui o número de alelos e aqui no eixo vertical a fração de machos diploides daqueles daqueles que são homozigotos e portanto são inférteis quanto mais tiver quanto maior for essa fração aqui pior é pra essa população porque ela tem a opção de machos inférteis e esses aí só comem e não servem pra reproduzir a espécie bom o que a gente fez foi medir essa fração em função do número de alelos então repara o número de alelos é enorme porque obviamente se tiver vários alelos naquele locus do sexo a possibilidade do indivíduo nascer homozigoto é menor porque só que se os dois escolhidos do zangão e da abelha forem o mesmo alelo é que vai ser um desses machos diploides aqui então a possibilidade disso acontecer diminui se você botar o número de alelos grande então realmente o número de alelos é estupidamente grande comparado com o alelo de outros genes dos genes normais que são dois três esse daqui tem espécie que chega a oitenta e tanto noventa cem e assim por diante e o em função também esse número de alelos esse número de machos e de poids em função do raio de voo dos machos se repara o seguinte que realmente é a medida que você vai aumentando o número de alelos a situação vai melhorando porque a fração desses machos aqui que é inconveniente vai diminuindo mas diminui pouco se você aumenta o voo o raio do voo aí sim o efeito é muito maior desce aqui muito mais do que aqui então existe uma combinação entre o número de alelos que é enorme mas isso não basta tem o quanto maior for o raio do voo do macho melhor para a espécie bom eu tenho vários outros trabalhos que eu poderia falar para vocês mas eu não tenho figuras bonitas para mostrar então eu vou só citar alguns Juliana foi uma menina que fez que eu orientei na iniciação científica então ela fez um trabalho sobre o pêndulo simples imagine um pêndulo simples mas não com um barbante com uma bolinha amarrada no barbante mas um arame rígido com uma bolinha na ponta de tal maneira que esse pêndulo ele pode oscilar como um pêndulo normal mas pode também girar sempre no mesmo sentido então você pega um pêndulo desse tipo um arame rígido articulado num eixo e uma bola na ponta e dá uma pancada nele de tal maneira que ele anda se a pancada for fraquinha ele sobe um pouco e volta e fica oscilando para lá e para cá para lá e para cá se a pancada for forte ele pode atingir o ponto mais alto virar ao contrário virar de cabeça para baixo e passar pelo ponto mais alto e voltar e ficar girando sempre no mesmo sentido então tem uma transição de fase aí tem duas fases se a pancada inicial que você deu na bolinha se for muito fraca a fase é a fase oscilatória se a pancada que você deu na bolinha é muito forte é a fase rotatória a bolinha fica rolando sempre no mesmo sentido então tem uma transição de fase que aparecem as mesmas coisas que eu falei antes tem outro que a Solange participou que é população de redes neurais então tem alguns trabalhos que a gente fez também com redes neurais que é um modelo para simular o comportamento do cérebro então a gente no caso aqui do trabalho da Solange foi colocar vários indivíduos cada um é uma rede neural de tal maneira que uns aprendem com os outros e o que acontece é que o que a Solange verificou é que essas redes esse sistema ele vai sempre para a região crítica região crítica é aquela do primeiro gráfico que eu mostrei para você o ponto onde aparece onde muda tudo o ponto onde tem a transição de fase outro trabalho que vários trabalhos que eu fiz com essa turma enorme aqui tem a Karen que é daí também que é sobre evolução evolução de Darwin tem vários trabalhos que a gente fez sobre evolução de Darwin o Jorge e a Cíntia também da UF a gente fez um trabalho sobre multifragmentação em particular por exemplo a Cíntia fez uma experiência que é o seguinte imagina que você tem uma bolinha de mercúrio e você solta essa bolinha de mercúrio no chão aí ela se espatifa e se transforma em uma porção de bolinhas aí você mede o tamanho de cada bolinha e vê a distribuição a distribuição é também uma lei de potência igual aquelas que eu mostrei antes lá com expoente beta ou por aí vai ou na lei de bem e vários exemplos tem também um comportamento crítico dessa forma outro foi o Gil Ney foi outro cara que fez doutorado lá na UF também e ele fez o seguinte é introns introns são pedaços do nosso DNA que aparentemente não codificam nada então são partes fósseis de genes que não estão sendo mais usados mas que ficaram no nosso DNA no nosso código genético ficaram lá e a natureza não os eliminou é a mesma coisa que acontece quando você tem um disquete disquete nem existe mais hoje a gente não usa mais disquete mas antigamente nessa época a gente usava disquete para armazenar arquivos de computador quando a gente pega um arquivo um texto por exemplo você está escrevendo um texto aí você escreve um texto salva ele aí esse texto vai para uma certa região do seu disquete fica lá guardado quando você edita esse texto para continuar para corrigir fazer correção no texto que você escreveu e você salva de novo ele vai ser salvo não naquela posição naquela posição já está vaga ele vai ser salvo em outra posição que pode até pegar um pedaço dela também e se você pega vários arquivos e vai editando 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 os arquivos vão se colocando em cima dos outros que já estavam lá mas os pedaços dele que vão sobrar são os intros da mesma forma que o nosso DNA o Juley fez essa simulação com disquetes e chegou à conclusão de que funciona da mesma maneira que os os intros do DNA outro foi o Glau também fez o doutorado lá ele fez o seguinte ele pega superfícies amassadas por exemplo pedaço de papel ele fez só teoricamente é um modelo que ele inventou lá então você pega um pedaço de papel amassa um pedaço de papel e mede a dimensão fractal dessa bola de papel amassada e aí tem várias propriedades que a gente também pode estudar e finalmente o Nuno que é outro o Nuno não é aquele Nuno da Unila é o Nuno da UF ele tem um arquivo um artigo que a gente publicou aqui cujo título é The First Shall Be Last que é o seguinte quando você tem uma sociedade em que pessoas convencem outras das suas opiniões então você pode ter uma situação por exemplo uma eleição então você faz uma pesquisa de opinião para saber se vai ganhar o candidato A ou o candidato B e digamos que tenha por exemplo 10% de intenções de voto no candidato A e 90% no candidato B então você ah o candidato B vai ganhar nem sempre às vezes acontece do sujeito que tem inicialmente menos intenção de voto ultrapassar e passar então é por isso que o primeiro pode ser o último e esse é um trabalho que a gente fez também bom eu já falei demais eu vou agradecer a vocês muito obrigado e vocês tiverem perguntas para me fazer eu responderei acho que souber o que aconteceu aqui ah pá tá Paulo eu vou tenho mais perguntas aqui tá eu vou passar para vou ler para você a primeira é da Angélica Angélica é professora nossa qual a explicação desta diminuição da velocidade da bolinha em queda antes dela atingir uma velocidade constante essa é uma pergunta que eu deveria até ter dito não disse é o seguinte aquela esteira de Vunkarma vou botar aqui a figura de novo vamos ver aqui a esteira de Vunkarma tá aqui essa aqui tá então é nesse regime aqui que a gente está então essa esteira de Vunkarma é compridíssima é enorme no caso ela começa a se formar quando a bolinha começa a cair então ela ainda é pequenininha então a força de resistência do ar ainda é muito pequena e à medida que a esteira vai se formando ela vai aumentando então no início a força de resistência do ar é pequena exatamente porque a esteira ainda não está formada depois que ela que ela se forma aí ela percebe a bola e eu passei da velocidade que tinha então freia porque aí a força da resistência do ar fica maior o peso aí ela freia até que se estabiliza e fica constante entendeu Angélia? deixa eu ver o que ela falou aqui ela excelente palestra muito obrigada entendeu né Angélia? é deve ter entendido sim a próxima pergunta vocês vão botar a minha tá essa é do Fortunato né você conhece né você citou ele aí é é é é é equação barra pesada mesmo de navias todos resolvida numericamente é uma barra pesada é um horror eu tenho horror disso mas enfim é isso mesmo equação de navias todos ok Fortuna agora a história da Angélica com relação a multifragmentação se parece em outros sistemas aparece tem um trabalho que o Jorge fez que é multifragmentação nuclear o núcleo quando bombardeiam ele ele se espalha em vários pedacinhos e também aparece a lei de potência do mesmo jeito e em várias outras em fragmentação em geral quando você quebra um ladril com um martelo por exemplo também aparece uma lei de potência não é só o caso do exemplo da experiência que a Cíntia fez com bolinha de mercúrio não é é muito mais geral do que isso tem mais uma né do Fabiano seria o expoente desta fragmentação igual de outros sistemas exibindo algum tipo de universalidade é tem sim mas é mais complicado que isso porque na verdade não é uma uma única lei de potência a distribuição tem duas inclinações tem uma inclinação inicial e uma inclinação final para os tamanhos maiores e são duas inclinações então tem dois expoentes críticos nessa distribuição aí e tem universalidade por trás sim tem vários trabalhos que tratam disso tem mais alguma gente? A Irazer fez um comentário muito bom muito bom como sempre a Karen também fez um comentário ah tá tem uma outra pergunta aqui do Thiago alguma sugestão para quem quer fazer mestrado doutorado com ecologia biodiversidade e dinâmicas emergentes risos a sugestão que eu posso dar é o seguinte tem que ficar estudando ficar antenado e correr atrás mas é é uma área com outra qualquer pode fazer sim tem que fazer igual igual fizeram vocês aí tem que correr atrás enfim não tem nenhuma diferença entre isso aí ou outra área qualquer beleza tem uma outra aqui vou colocar ou eu leio tem uma aqui do nosso amigo Tadeu olha quem tá aqui gente ele fala assim Tadeu tá aqui aí sobre o problema da bolinha duas parametrizações são usadas frequentemente a força de resistência proporcional à velocidade e ao quadrado dela como a esteira se encaixaria aí é é esse não são só dois quer dizer se a velocidade for baixo suficiente é o que a gente chama de regime distorte então a velocidade é a força é proporcional à velocidade é o que a gente faz analiticamente nos cursos é muito simples fazer mas quando você tem a esteira quando a esteira já tá andando aí não é mais proporcional à velocidade é proporcional à velocidade elevada a um certo expoente que num certo trecho do número de reinos é dois então por isso que o Tadeu citou aí é quadrado e proporcional na verdade não é são dois são dois casos limite um caso limite quando a velocidade é muito baixa a força é proporcional à velocidade e um outro caso que não é limite é intermediário quando existe a esteira de Von Karma uma certa região enorme que fica praticamente quadrada mas também não tem teoria sobre isso não isso aí é tudo experimental ou resolução numérica da equação de estouros como eu fiz aí tem uma outra pergunta sobre a gota de água caindo sobre a gota de água caindo como podemos fazer esse experimento na escola será que é possível já fizemos avalanche de areia olha Karen se você fosse lá no laboratório do Sartorelli você vai ver que não é trivial fazer isso não o laboratório do Sartorelli é cheio de confusões lá que tem que botar caixa de areia para eliminar as vibrações e tal isso para medir os tempos que eu mostrei aí para simplesmente observar as gotas caindo sem medir nada e é trivial é só botar uma torneira uma torneirinha uma pipeta e tal e ficar olhando mas para medir quantitativamente não é trivial não tem que ser um Sartorelli para fazer isso tem mais alguma o Sérgio pergunta aquece o mesmo para o número de reinos muito pequeno é aquece o que é acontece deve ser acontece deve ser acontece não se o número de reinos for muito pequeno a força é simplesmente proporcionar velocidade aí vai dar a conta que a gente sabe fazer que a velocidade vai subindo 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 e se estabelece no valor limite sem ultrapassá-lo então não é o caso o número de reinos nesse caso que eu fiz a experiência aí é da ordem de mil dez mil então está longe de ser muito pequeno quando for muito pequeno aí não aí é simplesmente não tem esteira é o caso em que o o fluxo de ar em volta do cilindro da bolinha é laminar como aquela primeira figura do 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 que eu falei aí é o regime de Stoltz aí é o Sérgio sabe isso muito bem é só olhar em qualquer livro aí de de mecânica dos fluidos isso aí está na página um ou dois tem mais alguma coisa aqui de pergunta bom além da das perguntas temos aqui vários agradecimentos elogios excelente didática muito bom professor eu queria fazer uma uma pergunta assim que talvez sirva para os alunos eles viram aqui uma diversidade de exemplos nas diferentes áreas ora é pássaro ora é algarismos no jornal ou seja a gente sabe né que quando a gente fala de sistemas complexos dinâmicas emergentes isso aí a gente vem em um monte de lugar né Paulo na economia na engenharia na biologia eu estava vendo esses dias um artigo na botânica utilizando né complexidade na botânica e a gente tem aqui vários estudantes de graduação né foi assim um grande foco no nosso a gente pensou muito em ter esses estudantes aqui né para que ele veja o que é tudo isso né as possibilidades das coisas que eles podem fazer e alguns devem estar se perguntando né assim nossa coisa interessante né como eu gostaria de trabalhar fazer uma iniciação que orientações você daria ele se preocupou muito com disciplinas né quais seriam as disciplinas que eu teria que estar fazendo né se eu for um cara da biologia né se eu for um cara de uma não for um cara da área de exatas será que eu vou dar conta desse recado olha isso aí qual dica você daria para esses estudantes a resposta a essa pergunta é muito simples se você quer fazer corredorações físicas em qualquer área as disciplinas que você tem que se preocupar são as tradicionais mecânica quântica eletromagnetismo mecânica estatística e essas daí esse é o essas daí qualquer que seja a área não sei se eu esse negócio que eu falei aí não tem nada a ver com mecânica quântica nem não tem nada a ver também com eletromagnetismo agora se eu não tivesse feito as disciplinas de mecânica quântica e eletromagnetismo eu não teria condições de fazer o que eu fiz então o importante qualquer que seja a área do estudante de corredoração é aprender direitinho a mecânica quântica o eletromagnetismo a mecânica clássica a mecânica estatística as disciplinas básicas por isso que elas são básicas eu me lembro uma vez tinha um professor lá na UF eu não vou nem citar o nome para não queimar o cara e ele veio com o seguinte argumento no meu laboratório eu não preciso de aluno que saiba a mecânica quântica então ele disse que queria tirar dos alunos ele queria tirar a mecânica quântica do currículo é um absurdo completo isso aí isso é é uma ideia completamente errada do que seja um físico o físico tem que aprender essas disciplinas fundamentais e a partir daí a criatividade dele vai servir para ele seguir nessa linha ou naquela outra linha na linha que ele quiser desde que ele tenha aquela base das disciplinas fundamentais então o importante é fazer essa disciplina direitinho não abandonar não ou seja a essencialidade daquilo que é básico né podemos esquecer bom digo aqui boa palestra bom gente tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer ou algum comentário acho que já varremos todos né tá Paula então acho que não tem mais perguntas né tá bom então deixa eu eu sou abusado mesmo então vou dar um conselho para todas as pessoas que estão vendo aí que eu não sei quantas são que é o seguinte eu vi as pessoas que vão dar palestras depois de mim a Márcia o João esses caras são excelentes todos eles até tem um que eu não conheço tem o último lá que é isso eu não sei quem é tem o Fortunato que são os dois de lá tem um que eu não conheço mas até o Fortunato que eu conheço são pessoas de altíssimo nível então aconselho olhar na semana que vem tem o da Márcia que deve ser maravilhoso depois tem o do João Plascar depois tem o do o que mais o nome dele é o Piqueira Piqueira é o Piqueira isso aí o Piqueira o Piqueira é ótimo também o Piqueira é um sujeito ótimo ele é engenheiro ele não é físico não ele é um engenheiro mas é um engenheiro com a cabeça excelente então eu aconselho a vocês a assistirem toda essa série do seminar que devem ser muito bons que bom que você gostou e inclusive eu queria justamente lembrar que semana que vem é a palestra da professora Márcia e a palestra dela é água da era do gelo ao estonotubo de carbono na Universidade Federal do Rio Grande do Sul então a gente conta com a participação de vocês na próxima quarta-feira estaremos aqui juntos novamente às 17h30 então é isso gente Paulo mais uma vez muito obrigada obrigado a vocês por estar aqui conosco e espero da próxima vez chamar Suzana né ela pode ser quem sabe vou cantar ela quem sabe tá tá bom um abraço pra você um abraço pra todos vocês né que estão aqui prestigiando o nosso evento tá bom então é isso gente muito obrigada tá obrigado mesmo um abraço pra vocês tchau